Sou alegria amigo do canal, para você que é caseiro aí, tá vendo a gente com as mudas de erva baleeira, tá? Tá aqui, já tô mandando muitas folhas também pro pessoal, tá? A gente deu uma limpada aqui, já enviou bastante, pra tá ajudando a escola. Mostrar aqui ó, erva baleeira, tá aqui pra vocês, a planta aqui bem consumida, tá? Mas uma coisa que eu também quero mostrar aqui, que a gente também tá enviando, são as estacas de orapronobis, tá? E aqui, um segredo legal, orapronobis, pra quem não sabe, é um alimento muito rico aí, nutrientes, tá? Só fala que é carne de pobre, né? Vamos dizer assim. E aqui, se dá bem em qualquer lugar, na sombra, em qualquer lugar. Mas o que eu percebi? Frutos mesmo, desenvolvimento das flores, foi no sol. Foi quando a planta alcançou o alto do muro, que é ali que bate o sol, ao lado ali da moringa oleífera, né? Semana que vem vamos ter semente também, onde ela se deu bem. Vou mostrar pra vocês ali, como que tá o fruto dela. Olha, depois que ela alcançou, aqui, a altura, aí que disparou a flor e fruto, tá? E a da flor branca, tá? Pra quem não sabe, que é a que você pode consumir tranquilo. Não existe restrição. Olha só aqui, a quantidade de frutos do orapronobis, olha. Pra quem nunca tinha visto aí, esse aqui é o fruto do orapronobis, tá? E o espinho, como todo mundo já conhece, né? Olha, o fruto aqui e o espinho. A gente tem variedade sem espinho, tá? Mas a que a gente tá enviando, o pessoal quiser estaca, a gente vai tá enviando muita estaca de orapronobis aqui pro pessoal. E semana que vem, olha, tá esse pé gigante aqui, isso aqui é moringa oleifera. Também a gente vai tá enviando sementes aí, tá? Muda não, mas semente a gente vai tá enviando. Então, o pessoal que quer orapronobis, a gente tem lá o alecrim do campo, a erva baleeira, tem a melaleuca, vai ter aqui o orapronobis, e semente da moringa oleifera, tá? Pra quem quiser aí, tudo isso saindo de casa aqui, tá certo? Pra vocês conhecerem. E tem a flor também, rainha da noite ali, mas essa depois a gente vai vendo aí com calma, pra quem quiser também. Outras coisas que a gente vai ter com o tempo, que a gente vai tá explicando, que nem babosa, é a goiaba gigante. Olha a quantidade que tá dando aqui já, ó. Nossa goiaba gigante, olha, eu vou explicar pra vocês semana que vem, olha a quantidade, tá? Semana que vem eu vou fazer mais um vídeo aqui de como que a gente raleia, como que a gente evita aqui, olha, esses ataques, por exemplo, aqui já tá ultrapassado. Vamos fazer uma nova aula aí, explicar pro pessoal, aqui tá produzindo muita goiaba gigante, tailandesa, ela produz o ano inteiro, você pode ter um sistema de poda que produz o ano inteiro. Vamos também dar essa dica e voltar às aulas da escola plantada em casa. Então, de imediato, se você quer suas mudinhas, ajudar a escola, entra no contato aqui, ou na descrição, pede sua muda lá enquanto a gente tem, tá dando uma força pra escola, tá apoiando, e também a gente vai tá fazendo a abertura das aulas aí, pra você tá aprendendo esse tipo de coisa, tá bom? Tanto medicinal, como frutífera. E é isso aí, segue aí, compartilha e deixe seu comentário na descrição. Forte abraço, tudo de bom! Liga aí pro pessoal que não conhece, esse é o fruto do Orapenobis, tá? A gente vai tá enviando também estacas. Essa aqui, moringa oleífera, pra quem não conhece, tá? Aqui, olha, bem ao lado, a goiaba gigante. Aqui o pessoal também a gente vai dar aulas. E aqui, a nossa erva baleeira, tá bom? Então, fica aí, complementando aqui, só pra fechar o vídeo. Isso aqui eu vou mandar pra vocês, babose também. Forte abraço!